Você já conhece a regra dos sete sacos? Então, essa regra é muito simples. Em vez de você colocar apenas uma sacolinha de plástico no seu lixeiro, você vai colocar sete para a semana inteira. E vai por mim, essa dica salva casamentos. E qual que é a lógica de ser sete saquinhos? Pois a cada sete trocas de lixo, você faz higienização e consegue lavar o seu lixeiro. Assim, toda semana você tem o lixeiro limpo. Isso evita esse tipo de problema, de quando precisar jogar algo no lixo, está sem o saquinho. E esse aqui da sacolinha, muitas vezes, está furado e lambuzar todo o lixeiro. E você pode adaptar essa dica conforme a sua rotina. Aqui em casa, eu faço cada sete saquinhos. Mas você pode pôr dez, pode pôr cinco, pode pôr quatro, conforme você preferir. E se você gosta desse tipo de dica, já me segue aqui no Instagram, que todo dia eu posto uma dica bacana. E não esqueça de compartilhar com quem vai adorar saber dessas dicas também. Eu espero vocês no próximo vídeo.